Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Insistir ou ceder quando as crianças querem desistir das atividades extracurriculares. Hoje o tema é baseado num e-mail de uma mãe que não sabe o que há de fazer quando a resistência dos filhos às atividades extracurriculares, neste caso, é uma atividade física, são muitas. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Edita. Olá, Eduardo. Este também está, defronta-se com este problema quase todos os dias, mas acha que se ceder, isto é um ciclo vicioso, e não conseguirá que as crianças frequentem uma atividade física? Bom, Edita, eu gosto muito, gosto, não é por convenção, gosto que as crianças e os adolescentes tenham atividades extracurriculares, porque habitualmente, quando as coisas correm bem na escola, é muito importante que eles cheguem ao treino de futebol, ou seja do que for, e percebam que estão aquém de muitos outros colegas que, curiosamente, na escola, estão atrás deles em relação ao português, à matemática, à educação visual, ou seja o que for. E, portanto, quando eles circulam por dois, três grupos, sejam grupos desportivos, sejam grupos relacionados com a aprendizagem de uma língua estrangeira, sejam o que for. E eu acho que isso lhes traz uma versatilidade que os obriga a crescer em ereções. E, portanto, numa circunstância como esta, lhes faz, de facto, muito bem. É evidente que, a seguir, todos nós nos confrontamos com agendas de crianças e de adolescentes que são muito para além do razoável e que faz com que muitas mães e muitos pais deste país, nomeadamente a partir do momento em que eles saem da escola, andem cidade acima, cidade abaixo, a levá-los para a atividade A e B e C, e ainda por cima, em cidades tão grandes como Lisboa, isso faz com que o tempo que se está no trânsito, a irritação que decorre daí, e os nervos em franja com que uma pessoa chega invariavelmente ao fim do dia, são tão significativos que isto é uma fonte de estresse permanente para as crianças e para os adolescentes e para os pais nem se fala. E, portanto, eu acho muito importante que eles tenham atividades com conta, peso e medida. Acho magnífico que se tiverem uma tarde livre por semana para, literalmente, não fazerem nada, o que significa, por outras palavras, para poderem usar, como muito bem entendam, com a sua imaginação, a mandar no jogo e a fazerem aquilo que só eles, quando são criativos, são capazes de fazer. Mas também percebo que, em determinadas alturas, há muitas crianças que têm uma tentação muito grande de ir a jogo numa atividade qualquer, num desporto, por hipótese, com a convicção de que chegam lá e são, literalmente, os donos da bola. O número 10 que, quando se chuta, seja de que forma for, marca sempre o golo e, depois, chegada a hora, percebem que têm um treinador que, às vezes, tem uma voz de comando nem sempre muito simpática, têm que treinar e muito, têm que apurar a forma física e, portanto, às vezes, é uma tentação de começarem as atividades e não as terminarem. Se for assim, houve ali qualquer coisa que correu mal e, portanto, surge a vontade de dizer, pronto, agora eu já estou sossegado em relação a esta atividade, afinal, eu não gostava tanto de futebol assim, vou experimentar o básquet ou o rugby e, se os pais permitem este saltitar, evidentemente que não é razoável e, portanto, aqui manda o bom senso que insistam e insistam de forma tão veemente que não haja volta a dar e que eles não possam fazer marcha atrás de cada vez que alguma contrariedade se atravessa no seu caminho. E há essas duas preocupações simultâneas e um tanto contraditórias. Há mais preocupações desta mãe e de outros pais em situações idênticas quanto à idade da filha, provavelmente a Judite daqui a nada já o há de questionar, mas eu queria perguntar sobre estas preocupações dos pais entre deixar que os filhos experimentem diversas atividades até encontrarem o que gostem e, ao mesmo tempo, passar-lhes a mensagem que desistir não é a solução. Como é que isto se concilia? Porque para encontrar aquilo que gostem têm de experimentar. Tem, tem, Bruno, mas lá está. Eu compreendo que o prazo de validade de cada descoberta demora um ano letivo. Eu até tossi para ganhar coragem para dizer isto. Demora um ano letivo porque é, no fundo, o espaço para se aprender em muitas coisas. Porque, de facto, às vezes, as coisas não começam como nós desejamos. E quando se vai a jogo num primeiro momento, enfim, nem sequer se é selecionado para uma equipa, se for o caso. Ou quando se é, e se está no primeiro escalão de uma determinada idade, passa a vida a perder-se, e por muitos, e, portanto, são muitos episódios que, de facto, exigem alguma capacidade das crianças de tolerarem com a frustração, mas é indispensável que elas aprendam a tolerar a frustração hoje em relação a um desporto onde estão envolvidas, para que depois fiquem com recursos quando se trata de conviverem com conflitos no trabalho, ou com conflitos aqui ou ali, seja onde for. Agora, é importante que os pais tenham esta abertura que vá até ao fim do ano letivo. Se começaste aqui, agora terminas. É a máxima mais em voga nos pais. Que no ano a seguir eles possam experimentar outra. Por que não? E eu digo por que não? Porquê? Porque em muitas circunstâncias, sobretudo quando se trata de atividades desportivas, os pais escolhem uma atividade para os filhos, não tanto porque ela seja, bom, qualquer coisa pela qual eles manifestam o interesse ou a apetência, mas porque, em muitas circunstâncias, seria a modalidade de eleição dos pais, ou aquela que os pais poderiam, ou que gostariam de ter levado por diante e não foram capazes, por qualquer motivo. E, portanto, acho muito importante que ponham as coisas assim e acho muito importante que os filhos, que às vezes são de uma habilidade absolutamente fantástica quando se trata de chutar para canto e dão a entender que não há nenhuma modalidade perfeita, sempre com aquela máxima, Bruno, do género. Pronto, quando eu souber que sou bom em alguma coisa, eu vou lá, antes ainda, de experimentarem, seja o que for. Eu acho muito importante que quando as coisas estejam ali a resvalar para um ligeiro impasse, a mãe ou o pai digam, olha, tens aqui três modalidades à tua escolha, tens uma semana para pensar finalmente em relação à qual, enfim, tu vais dedicar todo o teu esforço nos próximos meses, caso não decidas, cá está a mãe e o pai para decidirem por ti. Portanto, de vez em quando, eles precisam deste empurrãozinho, porque, então, nos adolescentes é muito comum que eles sintam que não são tão ajeitados assim para o handball, ou seja, para o que for, e depois ficam sempre com aquela justificação, não, mas eu passarei a ir ao ginásio e, quando se vai a ver, começam na primeira semana com um furor absolutamente fora do vulgar em relação ao ginásio e depois está frio e há um teste e há não sei quantas justificações mais e de impasse em impasse eles tornam-se muito sedentários e temos o que alentornar. Mas esta mãe, aquilo que se refere, é uma criança bem mais pequena, não adolescente. Quando são desta idade, e aqui o caso, estamos a falar de quatro anos, é normal este tipo de resistência, é normal que os pais não insistam? Hoje em dia, até quatro anos, digamos que ainda está longe de estar naqueles escalões que depois os encaminham para verdadeiros craques. Está e acho muito engraçado que os pais, quando têm um filho de quatro anos, façam questão que ele tenha uma determinada atividade que, em consciência, achem que pode ser muito vantajosa para ele. E, verdade, seja, na esmagadora maioria das modalidades, as pessoas que lidam com estes escalões etários, são realmente muito sensatas, porque estão lá para lhes dar um apoio, um suportezinho, para que elas aprendam a brincar com aquela modalidade, com aquele grupo, para que se misturem uns com os outros, para que brinquem, sobretudo, com o corpo, e nessas circunstâncias é, de facto, muito importante que a tenham. Para que haja esta relutância, há ali um fio da meada que, entretanto, se perdeu, ou porque há ali alguém no meio daquele grupo que está a dar cabo da cabeça desta criança, ou às vezes a pessoa que toma conta do grupo não tem tanto jeito quanto era de supor, porque, habitualmente, o que está aqui em questão não passa tanto pelo jeito que eu possa não ter, ou porque, entretanto, eu não fui escalonado para aquela equipa não sei quantas semanas seguidas. E, portanto, se calhar, se estivesse no lugar desta mãe, eu teria o cuidado de tentar-se perceber melhor, gemiussar ao pormenor quando é que isto começou a acontecer, porque, às vezes, acontece quando um professor está num dia mau e dá, assim, uma voz de comando um bocadinho mais áspera, as crianças se tremem e desatam numa fuga dali para fora e, se for assim, é uma pena, porque elas ganham se brincarem com o corpo e se brincarem uns com os outros à boleia de um desporto qualquer ainda ganham mais. Hoje ficamos por aqui, neste tema, amanhã voltamos com mais um assunto. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador e escreva para eduardo.sá arroba observador.pt Eduardo, obrigado, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. E até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. Visão perfeita, o lugar